Depois de dois meses e meio de portas fechadas, os carros estão novamente na rota de geração dos lucros. Neste Lava Jato, o capricho não faltou para os motoristas mais exigentes. A equipe atendia apenas no sistema de busca e entrega. Apesar da opção de conforto e praticidade, os serviços caíram pelo menos 50%. Agora é recuperar o tempo perdido. A expectativa daqui para frente agora é que tudo volte a normalizar, né? Não só na minha região, mas na região de todo mundo, todos os comerciantes da cidade de Campos. A esperança para que tudo isso passe o mais rápido possível. A decisão de flexibilizar serviços partiu do gabinete de crise, formado pela Secretaria Municipal de Saúde e Ministério Público, além de integrantes como a Guarda Municipal. O Campos daqui para frente, que é o plano de retomada de atividades econômicas e sociais, possui cinco níveis. Foi determinada a fase 4, o lockdown parcial, que ainda indica situação grave, mas com autorização de algumas atividades. Podem funcionar escritórios em geral, sendo necessário o agendamento dos clientes. E as atividades consideradas essenciais que já estavam em operação, incluindo serviços de delivery ou takeaway, permanecem normais. As regras de prevenção de contágio devem ser observadas nos mínimos detalhes. Tem que abrir os pouquinhos, mas fazendo tudo certinho, conforme a gente vê na televisão, ensinando, usando álcool gel, usando máscara. Eu mesmo trabalho uma semana sim e uma semana não. De qualquer forma, a economia é muito afetada, mas sempre com cuidado para a saúde, né? O principal somos nós. Mas é bom para, pelo menos, dar uma folga, depois de tanto tempo parado. O gabinete de crise utilizou modelos matemáticos e estatísticos para definição do lockdown parcial. As atividades econômicas de campos estão com a rotina modificada desde março. Os dados da Covid-19 são analisados diariamente pelos especialistas. O uso de máscaras ainda continua obrigatório na cidade. A checagem técnica reúne os casos confirmados, suspeitos e as altas médicas, somando 12 indicadores regulados pelas comunidades científicas. Os números incluem os leitos públicos e particulares. As cinco fases poderão ser ajustadas a qualquer momento, flexibilizando ou fechando novamente setores comerciais. Todas as regras estão publicadas no Diário Oficial. O término do lockdown e a liberação de algumas atividades, principalmente nas áreas de serviço, já é uma luz que a gente enxerga no final do túnel, mas está agonizando, né? O comércio está agonizante, precisando voltar à sua atividade normal. Agora, o fator principal, a população precisa colaborar e bastante. Algumas empresas, apesar da autorização de atendimento ao público, ainda pretendem manter mesas e cadeiras vazias pelos próximos dias. Esta imobiliária vai priorizar o formato online, que cresceu com a pandemia do coronavírus. E quando houver a necessidade de receber clientes, apenas com o agendamento prévio. Com certeza. A gente tem que ter total responsabilidade, porque o momento é muito delicado. Então, nós estamos analisando e sempre respeitando a segurança de todos que envolvem o nosso trabalho. Em primeiro lugar, sempre a saúde, a vida.